O título deste vídeo pode parecer um trava-língua, mas garanto que essa frase resume o discurso do Molusco na ONU. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por JJ Liber, revisado por Historiador Libertário e é narrado por mim, Djalma Guedes. O chefe da nossa máfia estatal, aquele país sul-americano que os estatistas também chamam de Brasil, discursou no dia 24 de setembro em Nova Iorque, na abertura do debate de chefes de Estado e de governo da 79ª edição da Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU. O mafioso compareceu acompanhado de sua cuidadora e de alguns capangas amigos. Esse episódio deixou claro que o Molusco de Nove Dedos está mal das pernas. Ninguém mais dá atenção ao que ele fala. Até mesmo a mídia tradicional socialista global, especialista em passar pano para políticos de esquerda, ignorou completamente o discurso do comunista em questão. Mas antes de falarmos sobre os assuntos tratados no discurso, vamos ao ponto principal, o vexame de ter o microfone cortado por ultrapassar o tempo. Nem mesmo esse momento vergonhoso foi suficiente para sair nas notícias da mídia internacional. Lula está, de fato, definhando. A imprensa brasileira, inclusive, noticiou o fato de o petista ter sido ignorado pela mídia global após o seu discurso. Vocês sabem, a maioria dos jornais brasileiros já há algum tempo virou o verdadeiro passador de pano para o bebum de garanhuns. Mas por que Lula foi ignorado pela mídia internacional? Você prometeu, Lula. Eu assinei a cartinha da democracia. O Brasil ia voltar para o centro das discussões globais. Chora a mídia esquerdista brasileira e os isentões. Ué, não é óbvio? Lula foi ignorado porque só falou besteira. Para a alegria do caro ouvinte, perdi alguns minutos da minha vida ouvindo o discurso do cachaceiro para destacar os principais pontos para você, sem que você precise passar por esse suplício. Para começar, Lula saudou a delegação palestina, mostrando mais uma vez o seu lado no conflito entre Israel e o Hamas. Em seguida, falou sobre os conflitos globais atuais, principalmente a guerra entre Rússia e Ucrânia e o conflito na faixa de Gaza. Novamente, mencionou a importância de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, mesmo sabendo que, no momento, isso significaria uma vitória para a Rússia, já que a Ucrânia que foi invadida e está se defendendo da agressão. Da mesma forma, no caso da faixa de Gaza, focou nas vítimas palestinas e ignorou quem iniciou o conflito, mostrando mais uma vez seu lado perverso de apoiar os terroristas do Hamas. Mas a parte mais hipócrita veio a seguir. Lula falou da questão climática. Como ele tem coragem de falar sobre a negligência de outros países em relação ao clima, enquanto o Brasil literalmente arde em queimadas, talvez nunca vistas na história? Seu governo cada vez mais bate recordes de negligência ambiental. Sem dúvidas, faltou vergonha na cara. O jornal The Washington Post, um dos poucos que publicou uma reportagem com trechos das declarações do presidente petista, o fez em tom crítico, apontando as falhas do governo brasileiro em relação às queimadas que se espalham pelo país. Lula também prometeu acabar com o desmatamento da Amazônia até 2030. Certamente, essa promessa se cumprirá da mesma forma que a promessa do seu primeiro governo de acabar com a fome. Tudo continua aí tão forte como a fome dos petistas de saquear o país. Aliás, falando em fome, a mula velha de Nove Cascos também tratou desse tema e disse que ela decorre sobretudo de escolhas políticas. Ok, admito que nisso eu tenho que concordar com o Molusco. Sem dúvidas, a fome é causada por escolhas políticas, principalmente em países onde o socialismo reina e os parasitas só pensam em aumentar mais e mais e mais e mais os impostos. Não é à toa que o ministro da Economia do atual governo bananense ficou conhecido como o taxade, o homem que não tem pena de pobre. O presidente petista também falou outras baboseiras sobre a regulação da inteligência artificial e o embargo cubano. Claro, isso já é tão repetido pelos socialistas que acredito que as palavras saem sem nem que eles percebam. Aquela velha lorota de que Cuba é pobre devido ao embargo americano. Não vou me aprofundar nesse caso aqui, já que fizemos dois excelentes vídeos sobre o tema, mas recomendo que os assista depois que terminar o presente vídeo. Os títulos são As Verdades Não Contadas sobre o Embargo Cubano. Parte 1 e Parte 2. Os links estão aqui na descrição. Mas eu vou dar apenas um spoiler aqui. Nenhum embargo supera o desastre que é o socialismo. Falando no diabo, Lula também não deu um pio sobre o caso da Venezuela, como se não tivesse acabado de acontecer uma eleição que ficou clara para o mundo inteiro que foi fraudada. Maduro é amiguinho socialista do Lula, não é? Então, não se pode falar nada sobre isso e sobre toda a tragédia que aconteceu na Venezuela sob o regime chavista. Diante de tudo isso, é muito óbvio o porquê do presidente brasileiro ter sido ignorado pela imprensa internacional. O molusco é um desastre muito pior do que o Bolsonaro. Sim, Jair Bolsonaro tinha alguns problemas no panorama internacional, especialmente sobre o caso de Rússia e Ucrânia. Mas Lula não tem nada que se salve. É uma vergonha tão grande que o melhor é só ignorar mesmo. Para vocês terem ideia, esse foi o oitavo discurso do cachaceiro na ONU. O primeiro foi em 2002. E desde então, ele fala sempre as exatas mesmas coisas. Acabar com a fome, taxar os ricos, aquecimento global, blá, 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 socialismo. A imprensa precisa admitir que o petista e seu partido estão ficando velhos demais. Suas ideias são ridículas, ultrapassadas e mofadas, pois se resumem a chavões e promessas irreais que nunca se alcançam. O socialismo foi uma modinha no século XIX e boa parte do século XX. Ok, mas já passou e foi um desastre. Deveríamos superar os erros do passado e deixar essa tragédia lá no passado mesmo. Todas as comunas já tentadas no mundo e as que até hoje existem, estão aí para provar a catástrofe dessas ideias. Até mesmo Ludwig von Mises, em 1920, refutou o socialismo. Para saber mais, veja o vídeo do nosso canal alternativo Ancapsul Classic. Por que o cálculo econômico é impossível no socialismo? O link está aqui na descrição. Ao contrário do fiasco do Lula, até mesmo Creepy Joe, também chamado pelos estatistas de Joe Biden, o atual Il Capo di Tuti Capi dos Estados Unidos, foi citado por vários jornais do mundo todo. O New York Times, por exemplo, fez a cobertura do evento da ONU em tempo real, mas logo após a fala do secretário-geral da ONU, citou o discurso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e ignorou completamente a fala de Lula, que antecedeu o americano. Biden se destacou por criticar as eleições na Venezuela. É óbvio que não dá para passar pano para isso. Não tenha dúvidas. Joe Biden é esquerdista até o último fio de cabelo branco, mas não o suficiente para defender ditadores sanguinários e seus regimes falidos e despóticos como Lula faz, pelo menos não de forma descarada. O grande destaque da ONU no dia 24 foi Javier Milley, o nosso querido e famoso presidente anarcocapitalista. Em seu primeiro discurso na organização, Milley chegou com os dois pés na porta, criticando a própria ONU e acusando-a de ser um leviatã e de seguir o rumo trágico da agenda 2030. O presidente argentino também criticou a essa organização intergovernamental por não ser capaz de resolver os grandes problemas do mundo. Olha, dentre tantas coisas boas que se pode falar sobre o discurso de Milley, essa certamente é a mais importante. Essa organização nunca foi e nem nunca será capaz de resolver os problemas do mundo. Muito menos de evitar guerras. Pelo contrário, a ONU algumas vezes causou algumas delas. Isso sem mencionar as inúmeras missões de paz organizadas pelo mundo que foram um completo fiasco, deixando países como Haiti em uma situação muitas vezes pior do que antes da intervenção. A ONU é apenas mais um instrumento tirânico de governos para destruir liberdades pelo mundo. Não é à toa que estamos vendo cada vez mais essa organização infestada de hipocrisias e de apoio a ditaduras. O que o libertário argentino teve a coragem de trazer ao debate mundial é mais do que urgente. Os governos são a causa do problema, não a solução. A participação na Assembleia Geral da ONU rendeu a Milley o destaque na capa do Wall Street Journal no dia 24 de setembro. Outros jornais, como o britânico Financial Times e o argentino Clarim, também dedicaram reportagens sobre o discurso de Javier Milley. Por mais que o presidente argentino ainda seja duramente criticado pela imprensa global, suas aparições e discursos são muito importantes para levar a palavra da liberdade para o mundo. Veja bem, esse é um canal libertário. Não defendemos nenhum político, mas não podemos negar a importância da eleição de Milley para o legado da liberdade. No fim das contas, não é o seu governo que importa no momento, mas sim as ideias e a causa pelo qual ele luta. Cada vez que a mídia global deixa de noticiar socialistas como Lula e dá destaque para defensores da liberdade como o presidente argentino, mesmo que em tom crítico, o monstro do Leviatã por todo mundo geme de temor e a liberdade avança como um raio de luz pelo universo. Nada pode pará-la. Por fim, se o caro telespectador chegou até aqui me xingando porque ainda não entendeu o título desse vídeo, peço que não se desespere, pois a explicação é breve. E você vai entender por que deixei para o final. Para a tropa do trapo, vaso a tripa. É um verso de um dos mais famosos poemas do maior poeta barroco brasileiro, Gregório de Matos. Ele ficou conhecido por criticar diversos setores da sociedade brasileira no século XVII, principalmente as elites e o governo. No poema em questão, As Coisas do Mundo, o poeta critica os políticos que só pensam em roubar e obter vantagens pessoais. Em seus discursos, eles defendem a moral e os bons costumes, os grandes feitos, uma sociedade melhor e coisas do tipo. Mas, na prática, o que fazem é corrupção e abuso de poder. Isso não te lembra, por acaso, um grupo de pessoas da atualidade que bradam aos quatro ventos discursos de igualdade, direitos, preservação do meio ambiente, paz, combate a fome e coisas do tipo, mas, na verdade, fazem o contrário de tudo isso. Lula e todos os socialistas se resumem a isso. Uma hipocrisia sem fim. Prometem um paraíso na terra e defender os pobres, mas, na verdade, estão nem aí para isso. Por isso, o verso do poema resume bem não só o discurso de Lula na ONU, mas também toda a esquerda atual. Para a tropa do trapo, vaso a tripa. Uma maneira gregoriana de dizer, para os pobres, estou cagando. Obrigado pela audiência. Esse é o canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti